Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão de boas, tão tranquilo, tão suave? Galera, é o seguinte, o novo item Limited U vai tá chegando pra nós aqui dia 26 desse mês de abril, tá certo? O item basicamente é esse item verde aqui, uma coroa, muito bonito. Tem outras versões dessa coroa aqui também, tá certo? Que provavelmente será de graça. E vocês podem ver que a coroa é muito bonita, ele fica mais ou menos assim no avatar, ó. Muito top, é desta criadora aqui, galera. E essa criadora, olha só que interessante. É a mesma criadora que lançou este item aqui de graça. Se você tá por dentro das novidades aí do Roblox, sabe que esse item foi de graça. Um item Limited U, e foi essa criadora aqui que criou um item de graça. E vai tá chegando outros itens de graça que ela também criou, e vai tá lançando muito em breve. Esse item, galera, é do dia 26 desse mês, beleza? De abril. Não tem, galera, quantas cópias o item vai ter? Não tem, é desconhecido, beleza? Mas o item vai tá chegando aqui, 11 horas da manhã. Basicamente é 10 AM, pra galera dos Estados Unidos aí, beleza? Não sei se alguém me assiste aí dos Estados Unidos. Vai ser 10 AM, mas pra nós aqui do Brasil, 11 horas aí da manhã, horário de Brasília. Essa aqui é a criadora, essa aqui é o perfil, na verdade, oficial da criadora. Vocês podem ver que tem outros tipos de coroa aqui. E tá aqui também a coroa verde já no catálogo, e aqui o perfil dela no Roblox. Um item confirmado, dia 26 desse mês de abril, 11 da manhã, ele vai tá chegando. Não tem como saber quantas cópias tem, porque até então a criadora aqui ainda não divulgou isso, beleza? Mas é um item confirmado que vai ser de graça, um item Limited U. Tamo junto, é nóis. Se inscreve aí no canal se você quer ficar por dentro aí de futuros novos itens Limited U de graça. Se caso você goste aí de ter itens bonitos no seu inventário pra fazer vários avatars legais. Eu vi algumas pessoas falando, ó XP, esses itens não valam a pena, porque pra poder vender tem que comprar o prêmio e tal. E quem não tem condição? Galera, você não é obrigado a comprar o prêmio. O prêmio é só pra aquela galera que quer revender os itens. Se você não quer revender, cara, só pegue e use, igual eu tô fazendo. Eu tenho muitos itens aqui que eu peguei totalmente de graça e tô montando meu avatar. Cara, olha esse avatar aqui, se você olhar esse avatar aqui, você vai ver, nossa, que avatar top, cheio de Robux. Mano, mas só é tudo itens de graça, velho. Não esses daqui que eu tô usando que é pago, mas tem muitos itens grátis que foram lançados. Que nem parece que é item grátis, por exemplo, essa coroa aqui, ó. Essa coroa foi de graça. Todos esses itens aqui foi de graça, ó. Todos. Esse aqui, ó, foi de graça, foi de graça. Essa coroa aqui, esse negócio aqui foi de graça, esse aqui foi de graça. Ó, esse chapéu aqui foi de graça, esse aqui foi de graça. Coroa de graça, abandonando de graça, coroa de graça. O único que não foi de graça aqui, ó, foi essa bolsa aqui, ó, não foi de graça. Esse chapéu aqui não foi, esse aqui não foi. Mas vocês podem ver que a maioria é tudo grátis, mano. Então, tipo, você pode ter vários itens que parecem de Robux, mas não é, é de graça. E você pode fazer vários avatars muito top, então essa é a vantagem, beleza? E a outra vantagem é pra aquela galera que realmente quer revender, compra o prêmio aí e ganha Robux literalmente de graça. Porque não importa o preço que você venda, é Robux que você vai ganhar totalmente de graça, né? Não 100%, porque infelizmente tem que comprar o prêmio. Então essa é a desvantagem aí. E o Roblox tá saindo muito no lucro nessa brincadeira aí, viu? Se em breve eu vou fazer um vídeo aí falando sobre a respeito disso, mano. Enfim, só queria avisar vocês sobre esse novo item aqui que vai tá chegando muito em breve pra nós. Tamo junto. E é nóis, fique esperto aí, beleza? No canal que eu vou tá postando muito mais vídeos sobre Limited 1 de graça pra vocês.